Fala, massa! Galo TV de volta com mais um episódio do Desafio dos 92 Segundos. Você já está vendo que o nosso convidado hoje é o zagueiro Nathan Silva. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Preparado para a temporada 2023? Muito preparado e motivado para a gente fazer uma grande temporada. E para esse desafio, está preparado? Vamos lá, né? A produção já te passou as regras, né? Com certeza, agora vamos para o jogo. Se você ainda não sabe quais são as regras, se liga aí na tela. E aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal da Galo TV. E agora a gente vai começar o desafio com o Nathan Silva. 3, 2, 1... Um jogo inesquecível. Gale e Santos. Já meteu um gol e agora uma assistência. E o Nathan Silva mete lá no cantinho. Camisa listrada do Galo ou uniforme branco? Uniforme branco. Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Brasileiro. Qual perfume você usa? 212. Melhor filme que já assistiu? Série? Pode ser? Pode. Vicks? Que viagem é também! Qual país você gostaria de conhecer? Dubai. Errou! Qual o atacante mais difícil que você já marcou? Caleri. Se não fosse jogador de futebol, o que seria? Pedreiro. Cite três times que o Galo vai enfrentar no campeonato primeiro. Caldense, Cruzeiro e Américo. Melhor zagueiro que você já viu jogar? Sérgio Ramos. Tinha algum apelido na infância? Tinha algum apelido na infância? Um amigo que joga em outro time? Anderson. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Biscoito? Bolacha. Biscoito. Bolacha daí? Trem. O que que tira o seu sono? Preocupação. Qual a comida mais estranha que você já experimentou? Ostras. Já viu algum fantasma ou teve alguma experiência paranormal? Não. Qual o melhor estádio onde você já jogou? Mineirão. O mundo seria pior sem música ou sem filme? Sem música. Quem é o jogador mais feio do elenco? Kubek. Esse moleque é feio mesmo ou beijou uma colmeia? Como é que é assim? Quanto tempo por dia você passa a chuva? Oito horas. Qual a rede social você usa mais? Instagram. Não acabou, mas dá tempo. Instagram, né? A rede social que você usa mais. Boa. Terminou o tempo. Agora tem uma pergunta bônus. Vale dois pontos. Se você acertar, melhora a sua pontuação no ranking. Quantas perguntas você acha que você conseguiu responder em 92 segundos? 15. Errou! 20? Não vai jogar um pouco mais pra cima, não? Porque é pra jogar. 20. 21. 21? Não pulou nenhuma, não, né? 21 respostas em 92 segundos. Acertou, miserável. Pô, eu dei a chance, você foi na veia, mano. Parabéns. 21 respostas. Isso foi fácil. Ah, mais ou menos. Teve alguma que você sentiu mais dificuldade? Alguma de comida, assim, né? Pegue de surpresa. Pegue de surpresa. Vamos conferir como é que tá o ranking atualizado depois da participação do Nathan Silva. É isso, Nathan. Valeu, obrigado pela participação. Valeu. E você que tá acompanhando, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal da Galo TV. Até o próximo episódio, galera. Tchau. 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 Obrigado.